Olá pessoal, eu sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês do seguinte Pessoal, tá vendo essa máquina aqui? É uma máquina Brastemp, capacidade de 6kg, que acabamos de substituir o pré-sostato Pessoal, em outro vídeo aí eu tenho mostrado a vocês que a mangueira de saída de água sempre tem que estar na altura do gabinete, tá? Essa está presa aqui, eu que acabei prendendo, mas ela está instalada de uma forma irregular Aí você diz, mas o que é que acontece se nós baixarmos a mangueira? Vocês estão vendo essa presilha aqui, pessoal? A função dessas abraçadeiras aqui, tanto a de baixo como a de cima é manter a mangueira sempre presa no gabinete Para quê? Para não acontecer isso Eu vou tirar a mangueira daqui de trás e vou baixá-la só um pouco Tá vendo para a água aqui, pessoal? Como começa a sair, olha Às vezes acontece da sua máquina de lavar começar a encher e ao mesmo tempo começar a jogar água fora Por que isso acontece? Por causa disso aqui, pessoal Tá vendo que o nível de água da máquina está acima do nível da mangueira? É por isso que a água desce por gravidade Então a mangueira sempre tem que estar presa na altura do gabinete Que vai estar acima do tanque, senão acaba jogando toda a água fora Aí vai chegar uma hora que a máquina vai parar, vai começar a encher de novo Joga a água fora de novo e fica essa bola de neve aí Beleza, pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês Fiquem com Deus, tchau, tchau Fiquem com Deus, tchau, tchau, tchau